Eu, durante muitos anos, vivi o sonho de ser atleta, de buscar o Procard, de um dia buscar uma vaga no Olimpia. Por várias circunstâncias eu não consegui chegar no nível de vocês, mas hoje eu vivo o sonho de vocês, é o sonho de vocês, é o meu sonho. Então é um prazer muito grande, uma honra muito grande poder estar aqui com vocês e poder viver, continuar vivendo o sonho do Olimpia. Música Parabéns, meu filho. Para mim, no meu coração, você é o vencedor. Sempre foi e será sempre o vencedor. William, o seu sonho foi mais alto que o voo da águia, que a mãe sempre falou para você. Vai e alcance o voo da águia. Eu vi os calos nas tuas mãos. Eu assisti a tua trajetória. E tá aqui a tua trajetória. Tá aqui. Tá aqui a tua vida. Tá aqui o teu sonho. E tá aqui o lugarzinho do próximo troféu. Porque pra mim, você já venceu. Você já venceu. Oi, mãe. Tudo bem? Tô com bastante saudade da mãe. Todo mundo aqui tá torcendo pela mãe. Pra mim ganhar o campeonato. Oi, mãe. Tô com muita saudade da mãe. Até a avó e eu vou tô com muita saudade. Tô torcendo muito pela mãe. Erick, meu filho. Estamos aqui todos torcendo por você. Acredite em você. Seja fiel nos teus sonhos. Que você vai chegar lá. Muito sucesso. Boa sorte. Saudade. Te amo. Te amo muito. Beijo. Pai. 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 Que? Estamos passando para desejar boa sorte. Fala boa sorte, papai. Boa sorte. Eu quero. Mamãe. Mamãe e neném amam muito você. Muito boa sorte. Que Deus abençoe a sua estreia. Você vai brilhar muito. Já está brilhando. Tá lindo. Tá incrível. Eu achei que tava maravilhoso. É isso. A gente te ama demais. Tô muito orgulhoso de você. Beijo. Fica com Deus. Ai, querido. Obrigado por essa semana. Obrigado por ter nos permitido estar aqui. Por ter dado saúde e força pra cada um dos nossos atletas. Tá representando o Bodybuilding. Tá representando o Brasil. Tá representando a Integral Médica e a Dardons da melhor maneira possível. Peço que o Senhor abençoe muito o nosso final de semana. Abençoe as estratégias. Todo o protocolo do que a gente for fazer agora. Até o ano do campeonato. Que seja abençoe. Que tudo funcione muito bem. E que cada um dos nossos atletas chegue na melhor condição da vida. E represente da melhor maneira possível. Amém. E acho que como a gente vive aí o sonho de um link. Dado melhor é que a gente passa a palavra pra Isa. Que ela já chegou no ápice. E acho que ela pode ter uma grande mensagem pra vocês. Bom, pessoal. Eu quero começar falando que foi incrível pra mim esses dias com vocês aqui. Ver cada um fazendo o seu melhor. Sua refeição. Preparando ali sua comida. E eu ver isso. Eu nunca vivenciei isso com alguém. E isso me motivou ainda mais. Eu sei que cada um aqui fez o seu melhor. No palco esse final de semana. Eu sei que vocês vão levar o melhor de vocês. Eu sei que o sonho de cada um aqui é estar no palco do Olímpia um dia. Eu já tive o sonho de um dia pisar no palco do Olímpia. De um dia estar no top 10 do Olímpia. De um dia estar no top 5. E de um dia ganhar o Olímpia. E eu trabalhei todos os dias pra isso acontecer. E eu sei que no meio do caminho pode ter dificuldade. Pode ter momentos que a gente pode pensar. Caramba, será que um dia eu vou chegar lá? Só que quando você trabalha com o sonho, com o objetivo. Você, sabe? Tem aquilo na sua mente o tempo todo. E eu sei que todo mundo aqui tem. Você consegue. Você vai chegar lá. Porque a questão de tempo é trabalhar. Vocês já trabalham. Todo mundo aqui faz o seu melhor todos os dias. Acorda fazendo isso. Vai dormir fazendo isso. Eu sei o amor que cada um tem nesse esporte. E é o mesmo amor que eu tenho. E assim, mesmo no dia que, sabe? Não estiver fácil. Nos dias que forem mais difíceis. Lembra o porquê você começou. O porquê você sonhou em estar nesse esporte um dia. E pensa no Olímpia. Porque eu tenho certeza que eu vou ver todo mundo aqui no backstage do Olímpia. Um dia comigo. E isso está breve. E quero desejar boa sorte para todo mundo. Eu sei que todo mundo fez o seu melhor. Entra no palco com a cabeça erguida. Mostra para o árbitro que você está indo lá para ganhar. Que você fez o seu melhor todos os dias. Você se dedicou. Fiz sua dieta. Seu treino. São poucos minutos em cima do palco. Mas é nesse tempo que você tem que passar o seu melhor. Então, nada de baixar a cabeça. Entra lá. Mostra que você foi para ganhar. E amor. Eu também quero te desejar boa sorte. Gente, foi incrível acompanhar todos os dias essa preparação. E agora está aqui só como telespectadora. Vendo você participar. Vendo você competir. Eu sei que você também fez o seu melhor todos os dias. E no VJ estiver no palco. Eu estou ansiosa aqui para ver você competir. Para assistir você. Assistir todo mundo também. Eu, esses dias, eu conversei hoje com o Robson. Eu fiquei nervosa como se eu fosse competir esse final de semana. Então, eu quero desejar boa sorte para todo mundo. E vamos lá, pessoal. Que o Inter está chegando. Que o Inter está chegando. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL